Chegamos ao dia 3. Querer é poder. Dia favorável para todos os signos. Devemos ter algumas dúvidas e inseguranças nesse dia, né? Cuidado. Aproveite e faça um escaldapés com hortelã e pinha. Ai, pra dar mais coragem, energia e confiança na sua vida é maravilhoso. A numerologia energética hoje é o número 2, que gera amor, afeto. Indicado para encontros amorosos. A cor hoje é branca. O aroma é pinho. O anjo do dia é o 71. Ai, ai, el. Deus mestre do universo. Olha que máximo. Hora favorável das 23h20 às 23h40. O salmo é o 108. O cristal é o quarto solímpido. Adoro. O banho do dia para alegria é o alecrim. Profissão do dia. Juiz de menores. Olha que legal. Santo do dia. Santa Genoveva. Hoje a curiosidade é a cerimônia da Corsa, chamada Dança da Corsa, das mulheres dos índios pueblos, dedicada ao aumento da fertilidade. O que é a fertilidade? Hoje é isso. Número da sorte. 11. Isso é bom. Coloque em sua casa um vaso decorado com um monte de louro, para espantar as energias nocivas do ambiente e trazer din, 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 din. Decreto. Eu sou aquilo que posso. Poder, poder e poder. Beijo.